Durante uma semana, 80 profissionais de vendas atuantes no comércio em Coelho Neto participaram de um curso de capacitação na área. O curso foi uma parceria entre a Agência Municipal do Empreendedor, Trabalho, Indústria e Comércio com empresários do município. A agência atua na proposta de orientar e profissionalizar pequenos empreendedores que atuam ou pretendem atuar no mercado de trabalho. Em realidade, esse curso vem trazer um melhor atendimento ao cliente dentro da empresa. E a agência mais do que nunca está apoiando e trazendo esse curso justamente para facilitar, apoiar o empresário mais do que nunca o comerciário, para que ele possa ter, na realidade, o melhor ganho em conhecimento e também o melhor ganho em vendas. E aí, em todo lugar, a gente tem que ter um bom atendimento, melhor atendimento para o cliente, e isso melhora nossas empresas e, mais do que nunca, a imagem dessa empresa que está no nosso município. O SEBRAE é o nosso parceiro, que vem dando essa parceria, fazendo com que esse empresário mude essa visão empreendedora, cada vez mais buscando mecanismo para facilitar, na realidade, a vida desses empresários. Eles puderam ter acesso a informações importantes para atender melhor o cliente. Bom, as pesquisas mostram que 68% dos clientes, eles deixam de ser clientes em virtude do mau atendimento e do mau tratamento. Então, o atendimento já é hoje o principal fator dessa demandada das empresas em busca dos concorrentes, exatamente pelo comportamento dos funcionários. Então, assim, antigamente era o preço o principal fator de decisão em comprar em uma loja e outra não. E agora não, agora é o atendimento, o carro-chefe, da permanência dos clientes nas empresas. 13 funcionários da empresa de Raimundo fizeram o curso, patrocinados pela própria empresa. Ele acredita que com profissionais qualificados, o sucesso é garantido. É buscar um conhecimento melhor, um atendimento melhor ao cliente e, com isso, melhorar a empresa. É um investimento que vale a pena. Um investimento que vale a pena, com certeza. Os próximos cursos que aparecerem, vocês estarão também investindo. Com certeza. O SEBRAE é um parceiro da gente, está sempre divulgando para a nossa empresa e nós estamos dispostos a estar presentes também, participando. Denilson sabe o quanto é indispensável e está atualizando-se. Com certeza, no decorrer da semana, no decorrer da prática do curso, a gente colocamos em prática e, com certeza, isso aí é... Para adquirir vários conhecimentos. Com certeza. E é um maravilhoso curso. Eu indico para todas as pessoas que conheçam, que estejam outras empresas interessadas. E a gente só tende a melhorar. O próximo curso ofertado será de gestão financeira e tem como público-alvo, desta vez, os próprios empresários. Ele é direcionado para atendimento ao cliente. As relações entre o patrão e o empregado e entre os funcionários e o colaborador. O colaborador é o que presta o serviço. E o cliente vem. Se o colaborador não estiver bem, como é que ele vai atender? A gente trata o lado psicológico, trata o lado de gerência. Como você receber, como você lidar numa situação difícil. Tipo, o cliente chegou, está chateado, já vem com problema de casa. E se a atendente também estiver zangada e não souber como lidar com a situação, o cliente nem volta na loja. É justamente isso que a gente trata. Como tratar bem o cliente.